Pessoal, tudo bom? Espero que tudo esteja bem. Gente, eu comecei gravando o vídeo tirando esse repolhinho aqui, né? Acabei de tirar daqui, eu pensei que eu tinha apertado o botão para gravar, mas não estava gravando. Então, eu já colhi esse repolhinho, né? É verdade que essa parte de fora aqui, ainda preciso tirar essas folhas que não estão bonitas, né? Deixar só a parte interna. Mas, ele já está colhido. Gente, esse repolho, ele não cresceu muito, porque eu plantei fora de época. Então, tudo que a gente planta fora de época, a gente tem noção que não vai produzir muito bem mesmo. Então, ele está colhido. Esse aqui, este aqui é o seguinte, ele também não vai desenvolver mais. Não desenvolveu até agora e não vai desenvolver mais. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar também essas folhas que estão feias, amarelas, queimadas do sol. E eu aproveito esse restante aqui, mesmo ele não estando totalmente fechado. Ainda está molinho aqui por dentro. Mas, eu vou já colher já assim, que também já desocupo o espaço, né gente? Desocupo o espaço, planto outra coisa no lugar. Aqui eu vou cortar, né? Com a faca, porque ele é bem duro. E eu faço, né? Uma receita normal de repolho, como se faz qualquer repolho. Certo, gente? Então, eu vou deixar aqui. Daqui a pouquinho eu tiro essa parte do tronco aqui. E pronto, está colhido o meu repolhinho. Esse um também não vai mais produzir, né? Crescer, desenvolver, porque agora não é mais época. Gente, tem um pouquinho de brócolis aqui. Pertinho, já aproveito, já tiro. Esse pezinho de brócolis, eu fico com pena de tirar ele daqui, porque ele está, apesar de ser um só, mas ele tem produzido, né? Então, quando está produzindo, a gente fica assim com uma certa peninha de tirar. E mesmo sendo pouquinho, mas a gente sempre aproveita em alguma coisa. Nada se perde, né? Tudo se transforma, é só querer. Pessoal, agora a minha próxima colheita vai ser este almeirão. Almeirão roxo. Almeirão, a gente vai tirando também as partes que ficam aqui embaixo dele, ó. Bem, bem abaixo aqui. À medida que a gente vai tirando as folhas de baixo, né? Vou separar ainda, essas que não estão muito bonitas. À medida que a gente vai tirando essas folhas de baixo, ele vai pegando força e vai crescendo cada vez mais. Esse pé aqui, desse pé, ainda não colhi, não. Primeira vez. Primeira vez. Faz tempinho que eu não colho almeirão roxo. Como eu tenho tido do outro, né? Pão de açúcar. Aqui, ó. Ali. Então, eu estou... Coitadinha. Deixei meu almeirão roxo aqui. Adeus dará. Mas agora eu vou, amanhã eu faço uma saladinha deliciosa de almeirão roxo. Pronto, pessoal. Colhi meu almeirão roxo e o repolho, certo? Gente, a minha próxima colheita agora vai ser tomate, né? Vamos colher tomate? Vamos lá. Tem bastantinho tomate para colher. Só que essa vasilha aqui não vai caber. Vou pegar outra vasilha. Gente, o primeiro pezinho que eu vou colher vai ser esse aqui. Não tem muita coisa não, mas... Já que eu estou colhendo, eu colho o que tem. Mas eu tenho mais tomates, né? Não são só esses aqui, não. Se quiser, é o primeiro pezinho que eu estou colhendo. O pezinho já está até secando. Ó. Galhinho aqui já está... Galhinho aqui já está ficando sequinho, já. Mas ele produziu muito tomatinho, muito mesmo. Se ele tem mais algum... Não. Só esses aqui mesmo. Olha, gente, que pouquinho. Vamos ver em outro pezinho, outros pés, né? Não é um só. Vamos lá. Gente, isso aqui é casca de banana para eu fazer adubo. Eu deixo secando aqui no sol, né? Esparramo aqui na calçada. E deixo aqui para ela secar. Quando ela estiver bem sequinha, eu coloco no pilão ou no liquidificador para bater, né? Como eu tenho o pilãozinho, eu coloco no pilão. Então, por isso que estão essas cascas aqui, que elas estão secando. Certo, gente? Então, agora, vamos colher mais um pouquinho de tomate. Aqui, ó. Tem aqui tomate e uva. Esse pé de tomate é tomate que eu trouxe, que eu acho, né? Nas minhas caminhadas. E tem produzido bastantinho. Aqui eu tenho também um pouquinho de tomate cereja. Esse pezinho aqui, apesar dele estar na sombra, embaixo da mora, da moreira, ele está produzindo também, né? Se ele estivesse tomando bastante sol, aqui, ó. Olha que penquinho, é mais bonitinho aqui. Uma graça, né? Se ele estivesse tomando bastante sol, ele estaria mais produtivo. Mas, fazer o quê? Enquanto eu não terminar essa safra de amora, eu não posso podar, né? Ainda está produzindo amora. Aqui, ó. Amora docinha, deliciosa. Vamos ver mais onde que tem. Ali eu estou vendo mais uns dois ali. Aqui. O pezinho também já secou, né? Foram os últimos deste pezinho. Dois. Vamos ver onde tem mais. Aqui. Gente, esse pé aqui, ele entortou aqui. Estou até com medo de levantar e ele quebrar. Ele entortou, mas ele não quebrou. Só entortou. O próprio peso dos tomates faz com que ele... Acontece isso, né? Pode acontecer isso. Ele entortar. Esse aqui também, ó. Não, esse aqui não entortou, não. Esse aqui está só envergadinho aqui. Ele não entortou igual o outro. Esse aqui não. Esse aqui, ele está passando energia do pé para ele. Pode ver que ele está verdinho, ó. Ele está passando energia certinho. Então, se eu for mexer, se eu for tentar reerguer, o que vai acontecer? Ele vai quebrar bem aqui. Então, deixa do jeito que está. Time que não... Como é que é? Time que está ganhando, não se mexe, né? Então, deixa quieto. Tem mais um pouquinho aqui. 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 Gente, não se esqueça do joinha, né? Não se esqueça de compartilhar, caso queiram. E muito obrigada aos inscritos novos que estão chegando no canal. Agradeço de coração. Aqueles que já estão no canal já há algum tempo. Muito obrigada. Eu agradeço muito vocês, tá? Estarem vendo meus vídeos, estarem comentando, curtindo, compartilhando. A gente sempre em agradecimento a vocês. Muito obrigada. Aqui eu tenho outro pé aqui. Esse pé também já produziu bastante. Eu acredito que são os últimos, né? Aqui a pontinha dele. Nem folha tem mais. Aqui, ó. Nem, não estou vendo nem folha mais. Então, vai ficar só este aqui. Ah, já vou tirar de uma vez aqui, ó. Está verdinho, mas acaba de amadurecer. Ali eu tenho outro também. Aqui está meio difícil de eu passar, mas eu faço. Este pé aqui, ele está ainda produzindo, ó. Tem flores. Acho que não deu para ver. Espera aí, que eu vou levantar aqui. Olha lá. Tem flores. Então, ele vai ficar aqui por enquanto. Certo, pessoal? Vamos agora lá na frente. Olha lá. Está vendo aquela pinquinha lá? Está vendo? Estou vendo quatro, cinco, uns cinco tomates que eu vou colher ali na frente. Vamos lá, então? Vamos lá. Pronto, gente. Já cheguei. Olha que lindo os tomates. Olha que maravilha. Olha. Juntinho. Que coisa mais linda. Bem podia o YouTube fazer essa foto para mim, né? Me oferecer essa foto, que eu achei muito linda. Olha que maravilha. Mas como a foto deles é aleatória, né? A gente nem sabe qual que eles vão oferecer, ou se eu vou ter que colocar uma personalizada. Mas está ótimo. Tem outro aqui pequenininho. E ali na frente, eu tenho outro que eu também já posso colher. Vamos lá. Gente, olha o que eu fiz aqui, ó. Dei uma limpeza nas bananeiras. Estava precisando. Estava muito cheio de folha. Então, eu dei uma limpeza nas bananeiras. Gente, olha aqui, ó. Com essa época de calor, a gente tem esse problema, né? Os percevejos começam a atacar os tomates. Olha que danadinhos. Mas eu, pelo menos umas três vezes por dia, eu dou uma... Eu dou uma... Eu dou uma olhada. E eu tenho já um... Um produtozinho que eu aplico neles. Acaba na hora. Bom, então aqui colhendo mais esse aqui. E pronto, né? Aqui acabaram. Esses aqui ainda estão verdes. E esses percevejinhos que estão aqui achando que vão aqui acabar com meus tomates. Mas eles estão enganados. Daqui a pouquinho eu venho aqui. E quem vai acabar com eles sou eu. Gente, aqui eu tenho mais também um pouquinho. E, ó. Tomatinho cereja. Gente, como eu trago mudas, né? Da onde eu caminho, a gente não dá pra saber que tipo de tomate que é, né? Tem várias qualidades de tomate. Então a gente não sabe, né? Pelo pezinho só não dá pra gente saber. Então vários pés, quando começam a produzir, eu vejo que é tomate cereja. Mas eles são bem-vindos também, tá? Da mesma maneira que os grandes, os... É... Como esse aqui que eu acabei de colher, né? Olha. Tomate lindos. Então eles são bem-vindos do mesmo jeito. Não tem problema. Eu amo tomate cereja também. Todos são muito bem-vindos. Gente, agora a minha próxima colheita. Ai, me dei cansadinha hoje. Vai ser, olha. Uns mamões. Eu tô vendo bastantinho mamão ali. Acho que os passarinhos deram um tempo, né? Não estão comendo, não. Não sei o que tá acontecendo. E que de vez em quando eles... Dependendo da época das frutas, Eles migram pra outros lugares, né? Dão preferência pra outro tipo de fruta. E acabam deixando aquelas frutas que eles estão... Todo dia que a gente tá vendo, que eles não deixam amadurecer. Quando eles estão nesse ponto assim, Os sanhaços já começam a comer, né? Não só sanhaços, outros tipos de passarinho também. Quando eles começam a amadurecer, Acho que eles não têm outro alimento, Eles começam a bicar. Mas dessa vez eles estão dando um tempo. Então eu vou colher meus mamões e eu volto já já. Pessoal, olham as minhas bênçãos de hoje. Tomate. Bastante tomate, né? Eu já colhi bastante tomate. Esse pequenininho vou fazer um molho, né? Já faço logo, porque senão ele começa a estragar logo também. O grande não. O grande demora um tempinho mais, né? Mas o pequenininho logo ele começa a estragar, né? Pra ele ser pequeno, ficar muito juntinho um do outro, pode estragar logo. Gente, olha a quantidade de mamão que eu colhi hoje. Este aqui é o que está mais amadurecido. Mais um dia, dois. E ele já está no ponto já. Já está bem amadurecido. E depois, né? Os outros que, à medida que eles vão começando a amarelar, eu já também já... Eu já apanho, né? Já colho pra... Pra senão o passarinho não deixa pra gente. Gente, colhi o almeirão roxo, né? Fazia tempinho que eu não colhi o almeirão roxo. Agora também que ele está... Está no tamanho ideal também, né? Estava muito pequenininho. O almeirão roxo também é uma punk, gente. Ela nasce espontaneamente. Basta ter uma vez na horta, né? No quintal. As sementes... A gente deixando... Ele produzir semente que não falta de jeito nenhum, né? As sementes esparramam e no ano seguinte ele sai espontaneamente. É interessante também. Muito interessante. Gente, aqui um pouquinho de brócolis, né? Bem pouquinho mesmo. Como eu disse, é um pezinho só. Mas que eu mantenho ele no meu lugar porque ele está produzindo um pouquinho, né? Então eu deixo lá, por enquanto. Aqui eu apanhei um repolhinho, né? Ele não vai crescer mais. Esse repolho é o coração de boi. Chama coração de boi. Essas partes que estão comidas assim, eu ainda vou tirar, né? Estão feinhas assim, eu vou tirar. Mas por dentro ele está 100%. E aqui outro repolho que também não vai fechar mais, né? Eu vou usar assim mesmo as folhas, como se fosse uma couve. Porque ele não vai fechar mais, né? Com essa época, nós já estamos já no novembro, né? O mês que vem já é outra estação. E então já, para repolho já não é mais interessante. Então eu sei que ele não vai mais progredir, não vai fechar. Então já colhi, né? Já colhi e aproveito ele desse jeitinho assim. Pessoal, então, essa foi minha colheita de hoje. Uma bênção, como sempre, né? Agradeço muito a Deus, né? A oportunidade de estar plantando e colhendo, né? Como se diz, nós colhemos aquilo que plantamos. Nós só não colhemos se não plantar, né? Aí não é possível. Mas plantando a gente sempre tem a oportunidade de colher. E no meu caso, legumes e verduras e frutas. Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do joinha. E compartilhar, se é possível. Agradeço de coração. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado.